E aí, galera do meu canal, beleza? O que é que eu digo agora que falaram? Oi, galera, eu estou aqui na cidade de Indatuba, com o meu amigo Fábio, da Carro de Camarados, aqui, e vou gostar, ele vai falar um pouco do gol e o que ele tem aqui pra nós. É, tá, irmão? Boa, irmão? Como é que está, Johnny? Tranquilo, mano? Só o ouro. Vamos falar um pouco desse gol de Terri aí, o que ele tem tanto. Vamos lá, então, Johnny. Primeiramente, eu queria agradecer a você, né, porque você se deslocou lá da sua cidade, goitou pra gente fazer essa matéria pra gente aí, eu queria agradecer. E a galera que tá vendo aí, devido à pandemia, né, a gente tá divididamente aqui pra distanciamento e com o máximo. Então, eu vou contar rapidamente aí a história desse carro. É um Gol GT94, né, ele é o mais completo da categoria aí, o direto do ar condicionado, o direção da área que é conjunto, ele é atividade prática, né, que eu peguei em 2016 pra fazer o projeto mesmo. Em 2016, eu tava com dinheiro na mão pra comprar o carro pronto, só que a demanda do mercado eu não conseguia achar do jeito que eu queria, aí eu achei melhor tá comprando um pra tá fazendo o projeto. Aí eu achei esse carro aí, comprei ele e segui o projeto aí, com seis meses parado, tá do jeito que ele tá agora aí. Mas galera, eu vou falar com você aí. Pode ligar pra Samsung, que tá mais travado o telefone, porque eu quero falar que vai sair mais, que é estrela, né. Aqui não sai nada não, galera. Eu vou falar com você aí. Ô, carinho bonita, pega. Vou falar com você aí, galera. Tá bonito o carro, fala. Irmão, esse que tem aí seu é um vermelho diferente, né, que nem você falou pra mim, que é um vermelho... Ele é, ele sai com um vermelho cilos, né. Ele tem um vermelho colorado, ele tem um vermelho sport, e esse é um A4, um vermelho cilos. Uma cor diferenciada, né. É, a cor também não é raro igual o preto, o amarelo, mas ele tá no, ele tá no stop aí. É, tipo assim que uma pessoa passar de longe a noite vai ser o roxo, né. É, o roxo, é, mais ou menos isso. Tá, o carro foi tudo igual a gente tava comentando ali, o carro foi tudo feito, né, foi feito pintura, foi feito parte interna de, cara, de tapete, de fogo de teto, colação de porta, de banco e tal, foi feito tudinho. Aí eu preparei suspensão, suspensão fixa preparada, né, as rodas de 17, as barulhinhas aí. Nossa, e essa roda casou pro carro, né, meu irmão? Essa roda casou. Cara, eu já vi, galera, o pessoal aí que gosta do GTI, do GTS, o pessoal convita muito pro Orbital, Orbital, do Golf, GTI, as BR6, BR6. Mas essa do GTS aqui tá linda, eu vou falar pra você agora, né. Já vou falar de novo, puxa, agora você chama o motorola, porque vai trazer mais GTI, vai. E a galera, não que ela não seja bonita, a Orbital, ela parece que o efeito da paninha roxa, principalmente pro do, né. Mas quando eu vou montar o carro, eu queria ser um pouco diferente dos habituals que estavam no comércio. Então, eu pensei, não, então eu vou colocar as balinas pra nesse caso. E como pode vir aí, acho que ela casou muito bem no carro. Esse carro chama de velho. Rapaz, você tá no trânsito, olha aqui, galera, você tá aqui dirigindo, vamos lá, você tá lá, a principal ramada dessa aqui do seu lado. Você não vai olhar aqui, que não olha. A minha mulher, tem a minha mulher, acho que quando eu tô olhando pra casa, acho que tô olhando pra mulher. Não é, ia pro carro, né. Pra gente que são apreciadores de carro dessa época aí, ele foi o GTI, ele foi, e acho que vai ser por muito tempo aí, um dos esportivos aí mais adoráveis do brasileiro. É, hoje o brasileiro é o Pita, né. Poucos vários, por quê? Sei lá, o carro teve uma época, teve um impacto tão grande naquela época, e eu vejo moleque, hoje eu fiz 33 anos, vou cortar isso aí. Eu vou falar pra vocês, eu tinha uma vez, eu fui comprar um Volvo, igual que eu tenho, 28 anos, 15 anos atrás, eu cheguei lá, cara, eu não tive todo o seu dinheiro naquela época. E era, 15 anos atrás, é que merda, era muito dinheiro. Muito dinheiro, é. Hoje a gente vê, hoje não é muito, mas, aquele tempo lá, eu não cheguei comprar esse carro, porque ele foi com THC. Foi um carro também que vai pagar com merda, mas a galera que gosta, sabe o que a gente está gravando aqui hoje, conversando sobre o Volvo, que é um carro completo, né. Isso, completo. Eu não coloco nada, eu estou conversando lá. Esse modelo, igual eu falei pra você, ele está com uma atualização original, que é o 2.0 dedicado, que é a condição eletrônica, né, com a 25 marcha original, então não tem nada de motor, ele é todo original o carro. O que foi mexido, né, em suspensão, o que você quer preparar? Só a única coisa que você mexeu foi só a suspensão, só a suspensão, mas eu tentei fazer o mais original possível, né, o mais original possível. Depois, galera, eu vou variar aí pra vocês também, vocês viram um pouco dentro do carro, eu vou gravar aí, vou fazer uma gravação, porque a gente está, por causa da FIDM aí, galera, se coronha, a gente não pode ficar perto, conversando, porque pode não afetar ele, nem afetar eu, afetar ele, então a gente está super gravindo, e vamos só mandar vídeo pra vocês aí, até gordo, para quem gosta de GTI, fica aí no nosso vídeo, confere até o final, o padrão da Carlos Cássio e camarada, amigo nosso, parceiro do nosso canal também, padrão, estou me rodeado, vou falar pra vocês, que é prazer, eu tenho satisfação, de conhecer você, que tem a parte da sua casa, o gol, deu um bobrinho em mim aí, galera, mas aí, a gente vai fazer outro vídeo, depois, voltando, e vou mostrar pra vocês aí, padrão, obrigado irmão, Deus abençoe, parabéns, e vou falar, chama a Samsung, vai travar esse telefone, quem estiver assistindo, valeu Johnny, brigadão por tudo aí, não esquece de seguir nossa página aí, a gente está sempre com vocês, e até os caras bonitos, não dá certeza, não esqueçam do meu vídeo, galera, vai ter o link no Instagram, meus caras e camaradas, seguem lá, e vamos para o tempo, para o poder de motora, mete o dedo, vem o dedo, vem o joinha aí, vamos botar pra aturar esse trem, vamos lá rapaziada, valeu, valeu, interior desse carro, desse GTI 94, vermelho Stilos, olha, que painel, isso aqui é o sonho de qualquer garoto, qualquer garoto da minha idade, menino novo, formoso, olha o detalhe galera, do tapete, olha aqui, galera, que carro, banquinho recaro, eu estou aqui no banco do motorista, porque eu sou meio forgado mesmo, mas, vou falar pra vocês galera, e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.